Bom dia gente, tudo bem com vocês? Vocês que visitam o meu canal de plantas medicinais que curam Vou apresentar mais uma planta para vocês aqui Que é a erva preta Erva preta também gente Ela é conhecida como Para nós aqui como Maria Preta Também como erva baleira Também como caatinga de barão E Maria Milagrosa Essa planta que está diante de mim aqui Cadê essa flor branca aqui? Está ventando Fácil de ser conhecida, está vendo? Muito fácil É muito comum no Brasil Muito comum no Brasil ela E essa planta aqui gente Ela é muito boa também para a saúde Vou falar as características dela primeiro É uma árvore É um arbusto que pode ficar até 2 metros e meio de altura Está vendo? Cresce um pouquinho Mas ela é um arbusto Não cresce muito não Está aí o detalhe da folha dela Uma folha bem Bem verdinha Detalhe do inverso da folha aqui Então para que serve? Ela é uma planta gente Diurética Ela é uma planta diurética Ela também ajuda a combater o reumatismo Também como aquele reumatismo de gota É dor na coluna Muito bom também para dor de coluna Dor muscular E também gente Ela é muito útil Em contusões Ela é excelente E vou falar da dosagem para vocês Para o uso interno Para o uso interno Você faz um chá de 10 10 gramas da folha dela Por 1 litro de água em fusão Aí pode tomar de 3 a 4 xícaras ao dia Se for para uso externo Gente Você faz Faça o O O O cataplasma dela Com as folhas E aplica sobre o O lugar afetado Beleza? Aqui o detalhe dela Mostra essa flor aqui Que ela está mais bonitinha Fácil de ser conhecida Mas é isso gente Agradecer a vocês Que têm assistido o canal Compartilhado Quem se inscreveu Se inscreva Dá um like E ajuda o canal Para crescer mais ainda E vocês que Querem tirar dúvidas Deixem um comentário Beleza gente? Um abraço a todos Boa saúde E fiquem com Deus